Da noite pro dia, Goiânia amanheceu com dezenas de carros destruídos, esparramados pela cidade. Em cada esquina tinha um. Parecia que na véspera, alguma coisa muito séria, tipo uma batalha, um tsunami, uma guerra de quadrilhas, um assalto do novo cangaço, tivesse acontecido. Os veículos chocam pelo estado em que ficaram depois de um acidente de verdade. Olhando os carros dá pra imaginar até o som da tragédia. Certamente muita gente de carne e osso morreu ou ficou gravemente ferida dentro desses carros no dia do capotamento ou de uma batida séria. A intenção do DETRAN, que instalou os carros pela cidade, é chocar mesmo a população para a gravidade dos acidentes de trânsito. Principalmente agora no carnaval, quando muita gente vira uma na garganta e sai por aí dirigindo. Inclusive o tema da campanha está aqui nessa placa. Vira, 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 virou. Não deixa o carnaval virar tragédia. Se beber, não dirija. A campanha é uma ferramenta para tentar pôr um freio numa tragédia geral brasileira, goiana e goianiense em particular. O trânsito mata 35 mil pessoas por ano no Brasil. 1.500 em Goiás. Mais de quatro por dia. Na capital, uma pessoa morre a cada 33 horas, quase uma por dia. E no carnaval, esses números sempre aumentam. Na contramão do espírito da folia, que é celebrar a alegria da vida.